Fala galera beleza? Fala galera tudo bem? Boa tarde já. Meio dia e seis, só que para nós é bom dia porque a gente ainda não almoçou. Eu não falei nada de almoço hoje. Mas deixa que eu falo, deixa que eu falo, deixa que eu falo. Meio dia e seis dia treze de junho de dois mil e vinte e um trinta graus tá marcando a gente a gente já tá aqui praticamente nas redondezas, nas quadradezas de Arapiraca. Deixamos São Sebastião ali na BR-101 um pouco para dentro aqui. Essa aqui é a rodovia estadual AL-110. Estamos quase chegando aqui em Arapiraca. Olha que legal, vamos pegar ali o portalzinho, escrito Arapiraca. Primeira vez que eu passo por aqui, para mim tudo é novidade, não conheço nada, portanto não me não me não me crucifiquem se eu falar alguma coisa errada, igual sempre faço. É muito linda a região aqui, eu gostei muito. Bonita a região na zona rural, né? Muita plantação de mandioca, então nesse papo. Nossa, eu fiquei com vontade de pegar uma mandioca. Quer levar muda de mandioca. Estava querendo levar uma muda de mandioca. Lá onde a gente mora, lá não é muito bom. É, lá não. Desculpa a imagem aí, mas o sol tá bem de frente, galera. O sol tá meio dia, né? Então ele tá pegando bem em cima do painel ali. Por esse motivo que tá essa imagem aí um pouco turva, um pouco fosca, mas... Bora lá. Falei que ia gravar Arapiraca para vocês, estamos gravando aí. Não conheço nada aqui. Primeira vez que eu tô passando aqui por Arapiraca. Será que tem algum lugar para nós almoçar? Ah, acho que não vai ter, né? Claro que tem, né, amor? Mas eu quero passar aqui o perímetro urbano aí primeiro. Aí a gente vai pegar sentido maribondo ali, né? Eu achava que era marimbondo, mas é maribondo. E depois de maribondo a gente pega sentido atalaya e de atalaya a gente pega sentido pilar, né? Se não me engano. Pilar, Messias ali. Já saindo lá na 101, lá na frente. Temperatura de 30 graus aí. Tá bem quente. Muito quente. Abre o vidro assim, nossa. Bem formaz. Foi o... gostoso. Foi o arzinho aqui, fresquinho aqui de dentro. Quando pega um pouco de sombra a imagem fica bem bonita. Fica diferente, né? Agora pega o sol de frente e ele dá... Fica aquela imagem meio... Meio turva, meio esquisita aí. Comprar um guarda-chuva para pôr ali na frente ali. Aham, é verdade. Fazer uma... Um guarda-sol. Uma cobertura. É, fazer uma... Puxadinho. Puxadinho. Puxadinho do Mendoim. É. Vamos ver aqui. Galera, eu só tô conseguindo gravar porque eu apelei. Tô apelando. Quando eu não conheço, muitas pessoas perguntam, né? Quando eu não conheço a região, eu uso o GPS. Dependendo... em alguns casos, né? Igual aqui, como eu nunca passei por aqui. Não conheço essa AL-110. Daí eu sou obrigado a usar o GPS. Mas daí eu colocamos no GPS do celular da minha esposa aqui. Aí... Depois ela vai me cobrar aí. Mas não tem problema. É... Estamos usando o celular dela aí pra... Pra gente se orientar aqui. Olha quanta coisa legal. Nossa, os artesanatos, né? As tábuas de cortar carne. Pra churrasco. Verdade. Estamos usando o celular dela aí pra... Entrar aqui em Arapiraca e sair de Arapiraca sentido maribondo aí. Se bem que não deve ser muito difícil, né? Falaram que é só seguir a... A BR aí. Uma vaquinha. Uma vaquinha. Que bonitinho. Com queijo na mão. Você viu? Que delícia. Que delícia. Falaram que era só seguir a BR aí que vai sentido maribondo aí, mas... Por via das dúvidas colocamos no GPS aí pra não ter errado, né? No geral eu dificilmente uso, né? O GPS assim, né? É muito difícil. Só dentro das cidades, dentro dos municípios, assim. Quando tem que achar um... Um cara fazendo um galetinho ali, ó. Uma carninha assada ali, um galeto que eles falam. Gostoso demais. É... Daí quando tem que achar algum endereço específico, né? Um cliente, alguma coisa assim que tá dentro do... Dentro da cidade, alguma coisa. Daí eu apelo pro GPS, mas... De estado pra estado, de cidade pra cidade, assim. É... Só se eu nunca passei mesmo. Daí eu uso. Não é que eu seja o... 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 A movimentação está bem grande de caminhões aqui, justamente por causa do desvio, né? Justamente por causa do desvio Quando você dá like, não aparece pra gente que você deu like Então se você dá o coraçãozinho, aí aparece o vem de cara no Brasil É, aparece assim, você ganhou um coração No vem de cara no Brasil E se você dá o like, não aparece Mas eu falei isso Não, assim Ontem eu falei pra você, lembra? Sim, mais ou menos Ah, você achou que aparecia, né? Você achou que aparecia o joia, né? Daí depois você constatou lá que é só o coração Melhor dar o coraçãozinho, daí as pessoas vão Vão saber que foi você que deu, curtiu, né? Mas no caso ali, igual eu falei, né? Quando eu dou like, se tiver um like, foi eu quem dei o like Se tiver cinco, seis, um deles, fui eu que dei o like também Vou começar a distribuir o coração aí É Aí até você pode me ajudar, você ler os comentários também Você mesmo já vai dando os corações Os corações Les Galbascana Arapiraca Aqui pelo jeito entra bem pra dentro da cidade Aqui, ó Essa saída aqui, a esquerda Aqui pelo jeito entra bem pra dentro da cidade Aqui um trechinho de pista dupla aqui São João, lá, né? Hã? Lá é São João São Sebastião? São Sebastião Esse aí Mas eu é a primeira vez que eu tô passando por aqui Primeira vez que nós estamos passando aqui por dentro do município de Arapiraca O estado de Alagoas Alagoas O policial mandou encostar ali Vamos encostar Não sei porquê, mas tudo bem Isso acontece uma vez a cada dez anos Ele vai ter que andar bastante Porque se eu quiser alinhar o caminhão Tem que puxar bem pra frente Deixa eu dar uma pausa aqui, galera Já voltamos E aí, galera Beleza? Beleza, galera Estamos voltando aí Entre mortos e feridos Salvaram-se todos Ainda bem Os caras me pararam ali só pra voltar É que, na verdade Pra Como é uma rodovia estadual aqui Necessitaria de uma AET, né? Uma autorização especial Olha o cara Andando no meio da rua Quase que o outro vem Tá meio pra lá de Bagdá ali Nossa Coitada Aí Salve uma AET Que é uma autorização especial De trânsito, né? De tráfego De trânsito Como não tem ninguém No plantão lá em Curitiba Quer dizer, na verdade Tem a menina lá Mas ela não tem Ela não tem Não tem conhecimento Dessa Dessa situação Não sei se esse caminhão tem ou não Essa autorização especial Aí ocorreu que Eles me autuaram E me liberaram, né? Só que não vai ponto na carteira Nada É uma autuação pra empresa Não tem nada a ver com o motorista Isso é uma coisa da empresa Eles tem que entrar em contato Com o DR de Alagoas E solicitar essa autorização Especial Pra transitar Nessas rodovias estaduais Isso aí eu já falei com eles lá Eles já vão resolver Eu acredito que amanhã Eles já estão resolvendo Pra quando eu voltar Se me pararem, né? Não levar uma nova atuação A autuação Beleza? Ainda estamos aqui em Arapiraca O vídeo vai ficar meio longo Aí eu tinha dado pausa ali Mas daí como eu precisei Mostrar a minha habilitação Eu só tô com a habilitação digital Eu tive que parar a gravação ali, né? Sair da tela da câmera E entrar na tela da habilitação digital Pra poder comprovar, né? Que eu sou habilitado Falando nisso Mudando de saco pra mala Tem o meu amigo Hélio Se não me engano Lá de Jacareí Ele contou uma piada ali Né? No coisa ali Essa eu não vou perder, né? Ele falou que é fraquinha Mas eu até que achei boa A piada E veio bem a calhar Com o momento Bem no momento Veio a calhar Ele mandou a piada Antes de eu fazer esse vídeo, né? Ele mandou antes de eu postar esse vídeo Então não foi nada combinado Aí ele contando ali, né? Diz que o japonês O doutor rural, né? Ele passava sempre pela mesma rodovia ali, né? Ele parava e distribuía fruta ali Pros policiais Fruta, verdura, essas coisas aí Foi isso durante um longo tempo, né? Direto ele fazia isso Um belo dia Passou, não parou Daí de novo passou, não parou E foi, foi, foi Aí um dia os policiais falaram Mas o que será que está acontecendo? Vamos parar o japonês Vamos perguntar Aí pararam o japonês O japonês, o que está acontecendo? Garante, você parava aqui E deixava fruta, verdura E coisa e coisa Pra nós aqui Agora nem buzinar pra nós Você não buzina Daí o japonês falou assim É que agora O japonês tirou carteira, né? O japonês agora tem habilitação Não precisa mais Subor na guarda Valeu, galera Só uma piadinha Essa acho que foi Mais ou menos Foi nosso amigo Briguem com o Hélio Foi ele que mandou É Não tem nada a ver comigo Eu só estou vendendo peixe Conforme eu comprei Nem no momento Que a gente estava parado Foi uma coincidência, né? Foi O policial pegou os documentos ali Foi lá no carro E eu fiquei ali Daí eu falei Fui dar uma sapiada Nos comentários ali E estava ali o comentário do Hélio Com essa piada Aí eu Veio bem a calhar Vamos ver Falta... Falta... Daqui até Maribondo Tem ainda 47 quilômetros 47 quilômetros até Maribondo Vamos sair do perímetro urbano Aqui Vamos encerrar esse vídeo Mostramos para vocês Arapiraca Mostramos aí as coisas Que acontecem mesmo O policial me parou Isso é normal Eu acho que isso aí É o trabalho deles Tem que fazer mesmo Tem que parar Tem que fiscalizar E de vez em quando Eles podem dar o bote certo No meu caso ali Não tem nada a ver comigo Não é falha minha Simplesmente tinha que ter Essa autorização Eu acredito que a empresa Possa recorrer Porque Como é um desvio Não Proposital É um desvio Forçado Que ninguém vai querer Passar por aqui A toa Simplesmente por passar Porque tem a BR-101 lá Como a BR-101 Está fechada Eu acredito que eles vão recorrer É só apresentar A autorização especial De trânsito lá E eles conseguem recorrer Eu acho que Funciona assim Mas pra mim Não dá nada não Pra mim não vem Não vem multa Na verdade Não vem pontuação Na carteira A multa é pro veículo Mas pra mim Não vai Não vai dar nada não Está tranquilo Mais Meia hora ali perdido Quarenta minutos quase Agora já são Nem marquei Que hora que a gente parou ali Agora são Meio dia e quarenta e nove Aqui a gente sai A esquerda Pra seguir sentido Palmeira dos Índios Aqui em Itacoarana Aí vai sentido Maribondo Sai a esquerda E já sai a direita De novo na rotatória Palmeira dos Índios Fica A nossa esquerda Aqui E a gente vai sentindo Itacoarana Pra sair lá Em Maribondo Sai a idinha de Arapiraca Ali vai ter o O portalzinho De saída De entrada Saída pra quem tá indo Igual a gente tá indo E entrada pra quem tá chegando Quem tá vindo De Maribondo Ou de outros municípios Itacoarana Beleza Então beleza galera Valeu mesmo Um abraço E até mais tarde Desculpa a piada aí Na hora do almoço Muita gente Mas também essas horas Vocês vão estar assistindo Já almoçou Obrigoso Até passar mal Com essa piada aí Valeu E obrigado O Hélio Que mandou a piada Foi providencial Vai dar de jeito Mandando piada agora Aí veio muito a calhar Tá bom galera Vamos encerrar por aqui Muito obrigado Mostramos a Arapiraca aí Um pouquinho antes da chegada E a saída aí E as coisas que acontecem No dia a dia da gente aí Tá bom Vamos parar daqui a pouco Pra almoçar Se não daqui a pouco Eu apanho aqui É verdade Tá bom Eterno abençoe A vida de cada um Ótimo domingo pra vocês Não deixe de se inscrever no canal Quem não é inscrito ainda Dá seu like aí E seus comentários Tudo de bom Tudo de bom